Tá, e aí depois disso daí, você falou que você tinha desistido de fazer concurso público, aí você foi chamada no Tribunal de Contas, né? E você estava desempregada quando você foi chamada? Ou você estava trabalhando? Não, eu estava fazendo esse trabalho voluntário. Você estava fazendo um trabalho voluntário, na verdade. Então você não estava sendo remunerada, vamos dizer assim. E o quanto te ajudou a entrar no Tribunal de Contas? O que você pode falar hoje da questão financeira? Mudou sua vida, Olga? Olha, Anderson, quando eu entrei, eu fiquei em dúvida se eu ia aceitar. Você ficou em dúvida? Fiquei. Porque, como eu te falei, eu tinha tomado uma decisão e eu estava muito tranquila quanto a decisão que eu tinha tomado, né? E aí eu fui perguntar, assim, fui conversar com as pessoas. Perguntei para o meu marido, se ele achava que eu deveria entrar ou não, aceitar ou não, e ele falou assim, ah, você que sabe. Então não me ajudou em nada. E aí eu fui conversar com uma outra pessoa, que é da minha religião, né? E aí ele falou assim, você deve aceitar. Você deve aceitar porque você tem que pensar no futuro. No futuro, é bom você ter uma aposentadoria no futuro e tal. E aí eu aceitei, né? Entrei e acontece que foi muito bom mesmo. Foi a melhor decisão que eu tomei. Porque, depois de alguns anos, o meu marido, ele resolveu sair do trabalho dele para ele montar a própria empresa. E nesse começo de montar a empresa dele, o meu salário ajudou bastante. Você vê, né, Rogério? É uma garantia, né? Sim, sim. É uma garantia. Então ele pôde fazer essa transição sem ter aquela preocupação financeira. Foi muito bom. É o que a gente fala, né? A vantagem, quando a gente comenta com as pessoas de concurso público, às vezes muita gente pensa que você quer encostar, você quer ficar à toa, não quer fazer nada, mas não é essa a questão. Quando a gente fala de estabilidade no concurso público, que a gente busca na área pública, é justamente isso, né? É você poder se programar sem ter aquela preocupação. Amanhã, mês que vem, pode ter algum corte na empresa, pode ter algum remanejamento e eu posso ser mandado embora ou posso, de alguma maneira, sofrer alguma, sei lá, alguma redução de salários. E a vantagem que a gente busca na área pública é justamente essa estabilidade, né? De você poder se programar a longo prazo, né? É interessante que a gente vê que a Olga fez o concurso sem pensar em instabilidade, sem pensar em salário, né? Isso daí talvez ajudou, porque ela até pensou em não aceitar a vaga no Tribunal de Contas, mas eu digo para você que você está na melhor decisão mesmo. Hoje você é super competente, trabalha direitinho, é amiga de todo mundo, todo mundo gosta de você lá. Imagina o pessoal que prestou concurso com você agora, assistindo a gente, e fala, não acredito que ela pensou em desistir. Nossa, se ela não aceita essa vaga, eu ia ficar louca, né? Porque o concurseiro, ele tem esse objetivo de passar no concurso, ou nos concursos. Com certeza, né? Porque o concurseiro não para, o concurseiro, eu digo por mim, tá? Eu dei uma parada, mas, nossa, eu nunca parei, desde 2006, fui 2015, 2016, eu sempre acompanhando tudo. Inclusive hoje eu acompanho, entro sempre nos sites, Folha Dirigida, né, Roger? É tanto que ele criou até um canal no YouTube para falar de concurso. Exato. Só isso, né? Eu chamo um cara louco que aceitou, sabe? Isso é fácil. Outro cara que entrou comigo no concurso, vai chamar um cara doido para acertar e acertou.